Gostaria de agradecer mais uma vez ao Gustavo por estar aqui com a gente hoje. Gustavo também é coordenador da rede Fiocruz de Biobancos e curador de amostras humanas do Biobanco Covid-19 da Fiocruz. Gustavo, a palavra é sua. Obrigado, Dayane. Está todo mundo ouvindo? Sim. Está todo mundo vendo a apresentação já? Sim. Perfeito. Então, agradeço demais a possibilidade de participar deste primeiro webinar, que vai ser mais um de tantos que virão, possivelmente, organizado pela rede Fiocruz de Pesquisa Clínica em parceria com a rede Fiocruz de Biobancos. Também cabe a mim agora dar, nos primeiros 15, 20 minutinhos, um panorama geral sobre os aspectos éticos que regem o armazenamento de amostras biológicas humanas em pesquisa no Brasil. Passou aí? Passou, não é? O slide já passou, não é? Passou para todos? Alguma coisa aconteceu? Não, Gustavo. Agora sim, já passou. Então, espero que não seja um problema de rede. Passou aqui agora, não é? Estou tendo um problema aqui com controlar. Gustavo, passou. Passou, não é? Então, a nossa ideia, gente, quando a gente fala de biobancos e de biorepositórios, é ter um panorama geral sobre os dois principais aspectos, as duas principais modalidades de armazenamento de matéria biológica no contexto de pesquisa. E essa questão de biorepositórios e biobancos se regem particularmente por atual normativa, as diretrizes nacionais que regem esse material, esse tópico. Que é uma resolução de 2011 do Conselho Nacional de Saúde, vocês devem já ouvir falar, que é a resolução 441, e a portaria de 2001, que também é do Ministro da Saúde, que dá as principais diretrizes nacionais para as duas modalidades, biorepositórios e biobancos. A questão de biorepositório e biobanco é uma questão muito particular do Brasil. Vocês já devem ter ouvido falar isso várias vezes. Porque é uma forma que foi encontrada pelo grupo de trabalho que se debruçou há mais de 10 anos atrás, composto pelo Ministério da Saúde, pela Conep e pela Anvisa, para tentar discriminar aquelas iniciativas que procuram guardar material ao longo de uma pesquisa ou por um processo específico com o biobanco. Então, a definição de biorepositório e biobanco, digamos, é um contexto muito brasileiro. Então, a gente, por enquanto, entende que são as duas modalidades que contemplam duas grandes vertentes do relacionamento de material biológico humano no âmbito da pesquisa, considerando que o biorepositório é toda aquela coleção que é coletada ao longo de um projeto de pesquisa. Ou seja, o biorepositório é consequência de uma pesquisa, é consequência de uma iniciativa do pesquisador para responder a uma pergunta científica concreta. E já o biobanco é, na verdade, o objetivo. O objetivo é coletar material para futuras pesquisas. Normalmente, nós apresentamos essa tabela que, de alguma forma, compara as duas abordagens e deixa claro justamente essa questão. O biorepositório é uma consequência, porque ele está atrelado a um projeto de pesquisa específico, e o biobanco, o objetivo, ou seja, usado com estruturas utilizadas para dar ao projeto de pesquisa material para esse desenvolvimento. Sempre é a instituição responsável. Existem, obviamente, prazos de armazenamento. Nós veremos isso melhor nos próximos slides. Com o biorepositório, está claro que o tempo de duração do biorepositório e o tempo de vigência do projeto com possibilidade de postergação, de autorização de guarda por mais de 10 anos, de acordo com a regulação vigente. Já o biobanco, o material é indeterminado, justamente porque a gente não sabe que pesquisas poderão ser, no futuro, concebidas. Nós veremos também nos próximos slides que há uma certa diferença importante entre o consentimento, o termo de consentimento livre esclarecido, no âmbito dos biorepositórios, ou seja, no âmbito da pesquisa e no âmbito dos biobancos, mas a gente vê isso nos próximos slides. Para entender melhor essa diferença, então, preparamos esse slide que, de alguma forma, sintetiza todo o processo envolvido no conceito dos biorepositórios. O biorepositório, nós falamos, são estruturas, são iniciativas que são associadas ao projeto da pesquisa, ou seja, se inicia com a ideia do pesquisador, com a aprovação do comitê de ética e com todo o ciclo de vida da amostra sobre a responsabilidade do pesquisador. O pesquisador é responsável por obter consentimento, o pesquisador é responsável pela coleta das amostras, pelo processamento, ou, eventualmente, pelo descarte. E nós sabemos que, de acordo com a regulação vigente, esse material que é remanescente de uma pesquisa, um biorepositório remanescente de uma pesquisa, ele pode ser utilizado em pesquisas futuras, em novas pesquisas, mas que isso não dispensa uma nova avaliação do comitê de ética e também não dispensa um novo consentimento para esse uso. Nós entendemos, brisando esse conceito de que o biorepositório é uma consequência de um projeto de pesquisa, ele tramita junto com o projeto de pesquisa original, ele é sometido e analisado via a plataforma Brasil, que nós sabemos, é a base de dados que desde 2012 funciona no Brasil, para toda a pesquisa com seres humanos. Então, é importante também lembrar que o novo consentimento a cada nova pesquisa é importante no contexto dos biorepositórios e que existe sempre a possibilidade de dispensa de TCLE que é avaliado pelos comitês de ética caso o pesquisador justifique de forma, obviamente, que esse material não pode ser, que pode ser usado sem consentimento posterior em novas pesquisas. É importante lembrar que para um biorepositório que pode ser transitório ou pode ter possibilidade de uso futuro e todas as exigências para um projeto de pesquisa se aplicam, regulamentação dentro de um projeto de pesquisa, justificativa para uso futuro. É importante que o pesquisador, quando somete esse projeto, tenha claro ou preveja a possibilidade de que esse material possa ser usado em novos projetos no futuro. normalmente o pesquisador tem isso mais claro porque tratando de ser de uma grava ou tratando de ser de uma condição, ele entende que esse é um material precioso para a fina de pesquisa e, portanto, ele já prevê a possibilidade de armazenamento a longo prazo e a possibilidade de uso de outros projetos no futuro. É importante que isso esteja escrito no projeto de pesquisa para não ter nenhum tipo de dependência e o pesquisador consegue ter esse material armazenado pelo tempo previsto no projeto com possibilidade de extensão. E essa informação precisa estar também no TCLE para que o participante de pesquisa seja de forma consciente e autônoma informado e autorizar se esse material vai ser coletado, usado para esse projeto de pesquisa e destruído logo após o projeto de pesquisa terminar ou a possibilidade desse material ser guardado para uso em outras pesquisas. Obviamente que quando existe um acordo entre várias instituições essa informação tem que constar também o que vai ser feito com esse material, quanto tempo ficará armazenado, em que instituição ficará armazenado e qual o destino final desse material após o projeto de pesquisa findar. É importante também lembrar que quando existem parcerias que envolvam envio de amostra para o exterior esse envio para o exterior esteja validado com documentos dos pesquisadores no exterior comprometendo-se com a legislação brasileira que em síntese proíbe a comercialização e o patenteamento do material biológico humano. resumindo isso basicamente os dois tipos de biorepositórios que podem coexistir nos projetos de pesquisa com possibilidade ou sem possibilidade do seu futuro e o mais importante de tudo que essa informação esteja bem clara para o participante de pesquisa na hora de ele aceitar. Reforçando o que nós já falamos sobre consentimento de biorepositórios o primeiro TCL seria o TCL do projeto de pesquisa que originará esse biorepositório ele explica para que esse material será coletado e para qual e onde será usado e sempre que houver novos estudos estudos adicionais de acordo com a nossa regulamentação atual que está vigente até esse momento para todo novo uso estamos frisando isso parece que é um mantra mas estamos frisando para não ter dúvidas sobre o destino desse material há necessidade de um novo consentimento a cada nova pesquisa ou como a gente falou agora há pouco uma dispensa que tem que ser analisada e autorizada pelo comitê de ética local ou a Conep se for o caso. Passando agora para outra modalidade de armazenamento de material biológico humano em biobancos que aqui basicamente o webinar trata dos processos de biobanco então aqui é onde a gente vai se determinar mais um pouco lembrando que biobanco são estruturas estruturas facilitadoras plataformas que facilitam a voluntade dos voluntários a vontade das pessoas que se prontificam a conceder material biológico para a pesquisa e os pesquisadores que são os clientes são os usuários do biobanco né então o biobanco representa como nós falamos agora há pouco uma plataforma na qual todos os processos e os procedimentos que o pesquisador faria ao longo de uma pesquisa são realizados pelo biobanco visando uma coleção de altíssima qualidade com informações associadas para serem utilizadas em pesquisas científicas e pesquisas ou projetos de desenvolvimento tecnológico né estamos falando dos procedimentos de consentimento coleta processamento armazenamento distribuição todos os processos e etapas são então assumidas pela estrutura e pela equipe do biobanco para dar suporte a essa missão né o biobanco dessa forma se transforma deve se transformar em uma plataforma de serviço no qual são fornecidas amostras de qualidade com informações associadas também de qualidade garantindo a rastreabilidade a sustentabilidade a partir de uma análise por exemplo de um comitê de ética que avalia as propostas dos pesquisadores locais ou de outras instituições para a distribuição né desse material aos pesquisadores você vê que a diferença é bem gritante em relação ao biorepositório porque o biobanco surge dessa forma com o objetivo de armazenar amostras né matéria biológica humana e não humana em alguns casos pensando justamente em futuros projetos de pesquisa projetos de pesquisa que ainda não foram desenhados biobanco nós já também falamos agora há pouco não somente responsável pela guarda com qualidade de matéria biológica mas também de informações associadas dados pessoais dados que têm a ver com a saúde das pessoas dados epidemiológicos e muitas vezes dados genéticos dessa forma o material biológico armazenado no biobanco ele tem um valor científico deveria ter um valor científico enorme para os pesquisadores para quem solicita material para o biobanco porque ele vem com informação agregada que inclusive pode ser retroalimentado a partir de novas pesquisas que surgiram fazendo uma diferença com o slide de consentimento para biorepositório biobancos a partir dessa regulação dessa resolução do Conselho Nacional em 2011 teve uma modalidade uma modalidade que obriga a que os consentimentos dos biobancos apresentem ao participante ou potencial participante a possibilidade de escolher entre ser contatado ou não ser contatado a cada nova pesquisa que utilizar esse material no futuro então tem dentro do conceito do biobanco a possibilidade que o concedente de material biológico humano abra mão de novos consentimentos a cada nova pesquisa o que dá ao biobanco um potencial enorme considerando que muitas vezes o contato com os participantes com as pessoas que alguma vez se prontificaram a conceder material para o biobanco muitas vezes é difícil de contato então se essa pessoa já com autonomia optou por dispensar novo consentimento facilita muito o trabalho do biobanco e o acesso desse material pela comunidade científica o TCL do biobanco já finalizando então ele tem que ter essas alternativas mutuamente excludentes entre si a necessidade de novo consentimento ou dispensa de novo consentimento o TCL do biobanco ele deve ter os tipos de informações que poderão ser obtidas nas pesquisas futuras de forma genérica porque muitas vezes são pesquisas que não foram ainda desenhadas deve ter garantia expressa da possibilidade de acesso ao conhecimento dos resultados obtidos nessa pesquisa por isso que consentimento tem que ter os dados das pessoas e os dados dos responsáveis pelo biobanco informações de contato atualizadas e tal pode conter em alguns casos manifestações expressas de exceção dos direitos sobre o material armazenado isso está claro na nossa resolução em caso de óbito ou de condição incapacitante então o terceiro do biobanco pode ter um campo no qual a pessoa o voluntário pode manifestar que em caso de não poder consentir algum familiar possa consentir por ele não é uma obrigação mas é uma possibilidade que está contida na nossa resolução atual e a possibilidade de utilização futura nesses dados em novas pesquisas como que da mesma forma que nós vimos que os biorepositórios estão atrelados ao projeto de pesquisa e eles tramitam junto com o projeto de pesquisa ou os projetos de pesquisa atrelados a aprovação de um biobanco no Brasil ele segue um fluxo um pouco diferenciado no qual um grupo de documentos que nós chamamos de protocolo de desenvolvimento são preparados e enviados para o comitê de ética local da instituição a instituição encamina para a Conep e a Conep a instância que foi instituída nessas resoluções que a gente viu agora a partir de 2011 para analisar e para autorizar os biobancos de matéria biológica humana existe um grupo de documentos obviamente um pouco mais complexos que um projeto de pesquisa no qual são explicitados as obrigações as declarações de gerenciamento compromisso financeiro da instituição um detalhamento maior dos procedimentos operacionais padrões consentimentos e assentimentos quando for o caso no caso de participação de menores justamente com essa característica de biobanco uma documentação um pouco mais elaborada porque estamos falando de uma estrutura uma plataforma de serviços portanto tem que ser maior uma documentação mais detalhada e mais estricta e é importante que a partir de 2021 recentemente essa tramitação também foi envolvida ou foi incorporada na tramitação dos biobancos dentro da plataforma Brasil até 2021 a tramitação era um pouco mais menos regular no sentido que era via correio inicialmente depois via e-mail pela Conep e agora via plataforma Brasil que deixa o processo um pouco mais transparente com toda a documentação reunida em um único lugar que é a plataforma Brasil nós sabemos que a plataforma Brasil não foi preparada para os biobancos mas já existe um projeto de uma nova versão da plataforma Brasil na qual existirá justamente um espaço específico para a tramitação dos biobancos no Brasil atualmente existem mais de 80 biobancos aprovados no Brasil especificamente 87 biobancos distribuídos nas diferentes regiões do país é um número que vai aumentando paulatinamente porque novas iniciativas vão surgindo novos biobancos vão aparecendo e a Conep vai recebendo essa demanda esse mapa dos biobancos credenciales aprovados de julho de 2023 quem quiser saber que biobancos estão aprovados no contexto do sistema Cepiconep vocês podem entrar no site da plataforma Brasil o endereço está aí na tela onde existe um ícone para uma aba pública onde existe um link para essa lista desses biobancos aí um pouco vem a pergunta que pode desencadear o novo webinar como o André sugereu no início como utilizar amostras biológicas como ter acesso a matéria biológica como o biobanco pode atender a demanda da comunidade científica a princípio a pergunta a gente vai limitar agora a pergunta para o pesquisador quem está aqui nos assistindo como o pesquisador pode ter acesso ao material de um biobanco aprovado pelo sistema Cepiconep primeiro tem que ter uma pesquisa aprovada uma pesquisa que vai ser aprovada pelo sistema Cepiconep seja o Cepi seja também pela Conep no qual o pesquisador apresentará justamente um projeto no qual ele explica que o material que será usado é um material do biobanco XY tem que apresentar uma justificativa para a qual apresentará ou utilizará material biológico humano armazenado no biobanco uma cópia do TCL do biobanco um TCL que foi aprovado já pelo sistema Cepiconep um modelo TCL específico para aqueles casos no qual o material venha de um voluntário que manifestou necessidade de consentimento a cada nova pesquisa então esse modelo terá que ser apresentado e o CEPI terá que avaliar e na maior parte dos casos se é apresentado um termo de transferência de material biológico que é um documento que todos os biobancos elaboram no qual existe um compromisso entre o biobanco e o pesquisador nessa transferência de material biológico humano e informações sociais nos quais o pesquisador se compromete a não repassar a terceiros a usar o material para os fins dessa pesquisa que ele está solicitando para descartar o material quando ele quando a pesquisa terminar enfim e todos os compromissos que o biobanco entenda que são necessários inclusive a devolutiva do pesquisador dos artigos que foram publicados com esse material que o biobanco forneceu lembrando que para o biobanco quanto mais publicações os pesquisadores tenham com o material em ele depositado o biobanco tem um valor científico maior e um valor de serviço maior e eu acho que aqui gente já é a última o último slide espero não ter passado do tempo Daiane fico à disposição do tempo